Nesse final de semana, ocorreu a cerimônia do AutoSport Awards, que premiou desde o melhor piloto do ano até o melhor carro. E um dos prêmios da noite, o de melhor novato ou estreante do ano, foi apresentado por Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull. E ao abrir o envelope com o vencedor, ele fez questão de fazer uma brincadeira com seu rival da Mercedes, Toto Wolff. Olha só esse momento! E o vencedor é Toto, não, é Joe, Joe Guanyu.